Os louvor ganhava, sentia a dor de frente, e sentimento não para Eu todo um dia, e a gente cantava E todos cantando assim, é uma inspiração pra mim Cheguei mais longe que eu pensava Queria acertar o mundo, queria acertar o coração Eu todo um dia, e a gente cantava Eu todo um dia, e a gente cantava Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá pessoal, eu sou Julio Usma, o instrutor de Zumba do Southampton Gym. Nós acabamos terminando a aula, como vocês podem ver, nós estamos vestindo, mas tivemos um momento incrível, incrível. Foi uma festa, foi a festa, a casa está no fogo, e eu espero ver vocês aqui com vocês com nós, tenham divertido. Eu estou aqui todos os tuesdays, frio e sábado, às 10 horas da manhã, então não se esqueça da festa, vei vocês logo. Obrigado, Julio. Obrigado.